Hello, hello! E aí, pessoal, beleza? Olha só, já quero começar o vídeo lembrando você, tá? Recado mega importante, que no dia 2 de dezembro, sabadão, a 1h da tarde, no horário do Brasil, vai rolar aquela live braba aqui no canal pra gente poder assistir juntos o evento ao vivo final da temporada e do capítulo 4 inteiro, tá? A live vai ser completamente insana e você não pode perder por nada. Dia 2 de dezembro, 1h da tarde, sabadão, live aqui no meu canal, beleza? Conto com a sua presença. E, ó, como vocês sabem, o meteoro da temporada X retornou ao mapa do Fortnite nessa última atualização. Então, hoje, eu vou tentar fazer uma partida usando somente o loot que eu encontrar nele. Aquela coisa, né? Vai ser difícil, mas vamos torcer pra dar certo. Tá, olha só, rapaziada, agora é aquela coisa, né? Vamos torcer muito pra encontrar o loot decente nesse meteoro, porque se vim sua porcaria, lascou, né? Aí a gente vai ter um problema gigantesco. Olha só, já veio de 1h de 50, baú... Morreu, morreu. Valeu, minha lindeza, tamo juntas, tá? Não, inventa moda. Morreu também, tamo juntas. É nóis que voou, bruxão. Ó, pelo menos pegamos aqui o tirão de 50 e, galera, eu preciso urgentemente de uma 12. Até o atual momento, eu só vi item porcaria. Só vi item porcaria. Inversor de tempestade. Acá branca, velho, não é possível que lute nojento. Que lute horroroso. Tem um moleque de mochila aqui na frente. Valeu, robozão. Me fala, por favor, que você tava levando alguma 12, velho. Não é possível. Ô, galera, na moral, eu tô começando a ficar preocupado. Eu não tô vendo nenhuma 12. Eu tô achando que não tem 12 no meteoro. Mano, é inacreditável. Mais uma SMG verde. Penda do velho... Do ferro velho. E eu ainda perdi a mochila jato do... Ah, tá aqui na frente, ó. Beleza. Mais uma cabra. Porque, mano, não é possível, galera. Não é possível, sem brincadeira, tá? De todas as vezes que eu já caí aqui no meteoro. Essa aqui, sem sombra de dúvidas, é o pior loot que eu já encontrei na minha vida. Isso aqui é horroroso, velho. Eu acredito que a gente vai morrer e eu vou ter que gravar o vídeo tudo de volta. Muito provavelmente é isso que vai acontecer. E aí esse vídeo vai pro lixo, né? Vai ser descartado. É isso. Infelizmente, é isso que muito provavelmente vai acontecer. Então tudo que eu tô falando, muito provavelmente, ninguém vai tá escutando. Porque vai tudo fora. Mas enfim, né? A esperança é a última que morre. Vamos continuar narrando, porque vai que dá certo, né? Vai que algum milagre acontece. Ó, esse cara aqui, ele vai vacilar e vai tomar um peteleco pra minha casinha branca. Mas o pior é que a caia é branca. Se fosse a azulzinha, pelo menos, só pra dar um daninho um pouquinho mais graúdo nos caras. Pô, o cara meteu o pé, irmão? Pô, é brincadeira com a minha cara, né? O molecão, eu tô achando que ele meteu o pé. Você meteu o pé, rapaz? Ele meteu o pé, né? Acho que ele foi fazer uma briga aqui na casa da frente. Ó, é agora, galera. Prepara pra play, hein? Prepara pra play. Dá cara aí, vacilão. Ai, que mira horrorosa. Ó, inversor de tempestade. Pra incomodar o bonitão e o moleque fendou. O moleque fendou. Muito miado, muito miado. Não é possível que o cara vai sair correndo. Eu vou te caçar. Tu pode correr, mas tu não pode se esconder. Em algum momento, tu vai ser obrigado a aparecer. Mano, vocês não tem noção da raiva que eu sinto quando eu entro em combate com alguém e o moleque foge. Muito obrigado. Tamo juntasso. O cara tinha escudo, menos mal, né? Tá valendo. É, se bem que o escudo não vai resolver, né, galera? A gente tem 43 de escudo e 19 de vida. É muita pouca vida. Valeu aí, ó, rapaz. O que que eu falei pra tu? Você pode correr mais uma hora, você vai ter que aparecer, né? Em algum momento, você é obrigado a dar a cara. É nóis. Tamo juntasso também, né? Você foi bastante infeliz de ter aparecido assim na minha frente. Ainda mais sem escudo. Mano, a casinha branca, por incrível que pareça... Ai, medikit. Ó, a casinha branca, por incrível que pareça, mesmo sendo branca, ela dá um dano bom, hein? Pô, ela é muito forte, galera. O tiro, quando pega na cabeça, rapaz, esquece. Ai. Beleza, né? Era só que me faltava eu esquecer a minha mochila já. Ó, a mochila jato, pessoal, a gente vai utilizar nesse desafio como elemento surpresa. Ó, eu vou entrar aqui nessa fenda, que tem o pessoal brigando lá na frente. E a gente vai tentar pegar todo mundo na surdina. Esse é o objetivo, né? Aí o cara matou alguém. Ó, muita calma nessa hora. O moleque, ele não deve me ver. E agora a gente mata ele. Mano, era só o que me faltava tu sair correndo, né? Eu gastei minhas únicas duas granadas em ti, rapaz. Tu vai morrer por bem ou por mal. Acabou a bala. Deu boa. Mano, por incrível que pareça, a gente já pegou seis pessoas. Isso aqui é inacreditável. Ó, o moleque tava levando 12 lendários e 90. Eu não posso levar nada, tá? Isso aí é injusto. Dá vontade de levar essa arma, mas eu não posso, galera. Desculpa. Não vai rolar. Vamos ter que voltar pra nossa triste realidade com a nossa SMG verde e nossa casinha branca. Esse rapaz tá me tirando pro otário, né? Ô, o Johnny The Kid 52, tá me tirando, rapaz? Valeu. É nóis. Tamo junto. Foi mais dois. Quem que é o próximo? Ó, a gente tá pegando essa partida bastante batata. Por incrível que pareça, tá caindo bastante batata. Isso não é normal, tá? Aqui na temporada do Gio só tô encontrando um tryhard, galera. É bem raro encontrar batata. Esse cara também, ele é batata, ele não sabe construir. Beleza, o cara tinha vira-vira. O molecão tinha vira-vira. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ó, tem um cara aqui, ó. Ele não me viu, ele não sabe que eu tô aqui, ele vai ficar parado e vai tomar. Ele não me viu. Eu tenho fé que ele não me viu. Se ele tivesse me visto, tem cara à costa. Era só o que me faltava, né, gente? Pô, aí é brincadeira com a minha cara. E o pior é que deve ser um batata, velho. É um batata. Um batata. Querido, se tu deixar eu me curar, tu tá morto. Talvez não, né? Se o cara tiver com uma dose boa, é bem possível que dê errado e tem um cara de avião aqui perto da gente. Deixa eu rapidinho pegar o que o cara tinha. Não tinha nada que me interesse, o cara não tinha escudo reserva. Na verdade, o loot do cara que eu matei é esse aqui atrás, ó. Pior ainda, o cara tava levando repolho. Que beleza de loot, hein, irmão? Quero pegar o loot dos caras que eu matei aqui na frente, ó, pra ver se tem escudo reserva. Um chidão de 50 agora ia ser maravilhoso. É brincadeira com a minha cara, né? Olha o... Mano, olha o loot dos caras e o cara tá lá ainda. Hello, hello! Ai, o cara quer pegar meu loot. Ó, esse molecão aqui, ele já é um pouco mais tryhard, mas ele não tava contando que eu ia ter uma mochila jato, né? E que eu ia atirar com ela em movimento. Olha que maravilha, olha que loot incrível o nosso jovem querido tava carregando. Mano, agora que eu percebi, a gente já matou 12 pessoas nessa partida. Isso aqui com certeza não é normal. Isso aqui não é normal, mano. 12 pessoas com uma SMG verde e uma cabranca. Rapaziada do céu! E ó, aproveitando que eu estou passando aqui na área do evento ao vivo pra lembrar vocês que dia 2 de dezembro, 1 hora da tarde, daqui 8 dias, no sábado, vai ter uma live braba aqui no canal pra gente poder assistir juntos esse maravilhoso evento ao vivo, beleza? Ué? Ai, eu tô usando o item errado, pô. Então é isso, pessoal. Anota na agenda. Crie um despertador. Dia 2 de dezembro, 1 hora da tarde, live aqui no nosso canal, tá? Pra gente poder assistir juntos o evento ao vivo final da temporada. Eu, inclusive, vou comprar alguns gift cards pra sort... Não, na verdade não. Eu não vou sortear, né? Eu vou simplesmente raspar com vocês na live e quem pegar primeiro, pegou. Vou pegar vários gift cards pra poder distribuir pra vocês durante a nossa maravilhosa transmissão ao vivo. Então eu espero que você não perca essa live por nada, galera. Vai ser realmente do caramba, tá? Vai ser incrível. Ó, nessa altura do campeonato, o que eu queria era encontrar outra mochila jato. A minha mochila jato, como vocês estão vendo, né? Ela tá em fase crítica. Já foi praticamente toda a nossa gasosa. Então outra mochila jato seria maravilhoso, né, galera? Mas a probabilidade de vir uma mochila jato é zero no baú, né? Que maravilha, que azar do caramba. É pedir muito pra vir uma mochila jato? Eu tô fazendo uma exigência que é difícil de ser cumprida, Epic Games. Ó, vamos dar um pulinho aqui na ilha, pessoal. Pra gente dar uma espiadinha aqui no ponto zero, pra ver se aconteceu alguma coisa com ele. Aparentemente não, né? Ó, o ponto zero continua super estável, tá super galanteador. E baseado no que aconteceu lá no capítulo 1, é bem provável que nos próximos dias o ponto zero ele fique instável. E aí rola toda aquela treta, né, que rolou. Aí galera, eu queria usar o foguete pra destruir o ponto zero. Mochila jato! Eu quero uma mochila jato! Ó, tem um cara na ilha? Ai, tem um cara aqui na ilha! Não! Carma, 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 carma! Ó, mano, ninguém nunca tá contando que a pessoa vai vir com uma mochila jato. Ó, ninguém conta que o cara vai vir com a mochila jato na play, mano. Isso não, ninguém faz isso, gente. Isso é completamente inusitado. Deixa eu sair correndo rapidinho. Porque essa revisão ele fechou lá pra fora. Cara, a mochila jato, ela faz uma diferença grotesca na hora de pegar a galera desprevenida. Ainda mais quando a gente tá usando um loot porcaria igual esse que eu tô usando. O elemento surpresa, nesse caso, conta muito. Por favor, não ruxa em mim, deixa eu me curar. É, deu boa. Mesmo que ele vem agora, a parede é de ferro até ele quebrar demora. Dá uma maravilha. É aquela coisa, né, pessoal? Não encontramos a mochila jato. E eu acho que vai ser difícil encontrar, né? Ó, moleque, ele tinha passado por aqui. Mas ele provavelmente já seguiu reto ali pra ser vizone. E tem um drop aqui, ó. Beleza. Ó, normalmente, até onde eu me lembre, a chance de vir mochila jato na hora de drop é gigantesca. É super alta. Então eu vou lá rapidinho pra gente pegar essa mochila jato. Isso se vier, né? Pode ser que não venha nada. Aí, olha só, pessoal. Eu quero agradecer aqui profundamente, do fundo do meu coração, todo mundo que tá usando meu código na loja do Fortnite. Se você, por acaso, for comprar uma skin na loja e quiser me apoiar, use o código FLAKES na hora de fazer sua compra, tá? Isso realmente ajuda pra um caramba. Eu sei que ultimamente eu não venho pedindo isso pra vocês. E o motivo é que eu não gosto de encher o saco. Eu acho que é meio chato ficar pedindo toda hora. Mas se vocês puderem me apoiar na loja, realmente vai ser muito, muito, muito legal da parte de vocês. E tem uns caras brigando aqui, ó. Atira ou não atira, guys? Não adiantou em nada, né? Ó, eu vou deixar o vira-vira aqui rapidinho. E eu já volto pra buscar. Ó, eu vou mostrar pra vocês agora como que se mata alguém com uma fena do ferro velho. Confia. Ó, segura a play, guys. Segura a play. Ai, tá acabando a gasosa. É agora, hein? É agora, hein? Ó, um, dois, três. Matei. Não deu em nada, né? Que maravilha. Que beleza. Isso foi um completo fracasso e a mochila jato acabou a gasolina, rapaziada. Deu ruim. Deu ruim pra minha mochila jato. Ó, eu vou levar a fenda. Que o meu plano é o seguinte. Nós vamos cair direto em cima do airdrop. E nós vamos pegar aquela mochila jato. Pô, a briga aqui na direita tá feia, hein? O pessoal tá brabo. Airdrop do meu coração. Me drope a mochila jato, por favor. Tu tá de palhaçada com a minha cara, né, rapaziada? É, dá inacreditável. Ó, tem outro dope aqui na frente, pelo menos. E eu sinto que esse vai ser o cara. Ai, mochila jato aqui na frente. Calma lá que a gente deu sorte. Maravilha. Isso é incrível. Deu boa. Deu boa. E tem cara aqui também, ó. Valeu, minha lindeza. Tamo juntasso. Valeu pra ti também. É nóis. Valeu pra ti também. Valeu pra ti também. Tamo juntasso, rapaziada. Quem que é o próximo que quer enfrentar o Floquinho Poderoso com a sua casinha branca? É, a gente tá pegando essa partida um monte de batata, rapaziada. Muito batata. Bot não joga desse jeito e bot tem os nomes esquisitos. Isso aí é cara ruimzinho mesmo. É os cara que não constrói. Ó, eu não vou puxar briga com esse cara agora. Por quê? Eu vou esperar ele sair, porque ele não sabe que eu tô aqui. Assim que ele fizer isso, ele vai ser rasgado pela nossa casinha branca. Esse é o plano. Pô, já matamos 17 pessoas aqui, gente. Isso é muita coisa. Tá miado. Agora a gente ruxa. Ó, esse é o momento de brilhar. Morreu. Valeu. Eita. Deu boa, né? Moleque, ela não tentou meter um pré-edit na gente, só que ele tava miado já. Se ele tivesse full shield com uma 12 boa, talvez tivesse dado ruim. Mas não foi o caso. Ó, tem um cara ali em cima. Ele pegou o loot do cara que eu matei? Acho que não, né? Ou pegou? Deve ter pegado meu loot, mano. Que safado. Me fala, por favor, que o Vira Vira tá aqui. Ai, o Vira Vira tá aqui. Ótimo, maravilhoso. Ó, olha que legal. Pô, o cara tirou o meu chudão, né, mano? Que desgraça. Tá, ó, o molecão tava cheio de coisa boa e eu não posso levar nada. Isso é muito triste. Eu gostaria muito de levar essa fenda do ferro velho, eu não posso. O cara tem zábia pesada, tem um monte de coisa legal e eu não posso levar nada. Paciência, a vida é cheia dessa. Infelizmente, não dá pra ter tudo que a gente... Que? Esse cara é maluco. Mano, esse molecão aqui, ó... Ele não parece jogar bem também, né? Toxitropic. Não entendi qual foi a turma. Pô, a gente ia fazer 20 kills, gente. É sério isso? Mano, a sorte que a gente tá pegando muito cara ruim nessa partida. Se pegasse cara bom, eu teria morrido faz tempo com esse loot horrível. Ai, mas o Flex Power só ganha desafio com cara ruim. Mas é óbvio, né, mano? A única forma de ganhar uma partida com um loot desse é com cara ruim. Não tem como ser com cara bom. Esquece. Eu posso dar essas armas que eu tô levando pro PHzinho e pro Kitos. Ou pro Bugha, ou pra quem vocês quiserem. Eu duvido que os caras conseguem vencer uma partida contra cara bom. A única chance de vencer partida com loot horrível como esse é com cara ruim, galera. É assim que funciona o desafio. Se o cara for bom, ele nunca vai morrer pra um loot desse. Parou a palhaçada, por favor, irmão? Ai, eu tô matando o Minishield, eu sou idiota. Agora que eu vi que eu tô matando o Minishield. Pô, tu vai querer ruxar não, né? Tu fica na tua, brother. Muito obrigado, tá? Você é muito querido, você é muito gentil. Ó, o moleque, ele aparentemente, ele tá no meu high ground. O que que nós vamos fazer? Eu quero pegar aquela Glepper, rapaziada. Eu quero pegar a Glepper aqui, ó. Maravilha. Material também me interessa. Ó, lá em cima do morro, ele tá indo pra onde, será? Tá indo pro meio da safe. Não, 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 não. Mais um cara sem escudo, Mr. Mosquito. Ó, isso não é nome de bot, tá, gente? Mr. Mosquito é um player de verdade, só pra deixar claro. Não é bot, não. Muito morto, muito morto, muito morto, muito morto, muito morto, muito morto. Pô, olha a falta que faz não ter uma 12. Tá, calma lá que o moleque tá ligeiro. Morreu. Valeu. Rapaz, eu tava de spas lendária. Spas lendária. Fala em casa, eu puder levar essa spas lendária comigo, né? Irmãozinho, ó, eu já matei 21 pessoas nessa partida, não vai ser tu que vai matar a gente. Ó, o molecão pra tá querendo pegar essa airdrop, ele bem provavelmente não deve tá com loot muito bom, né? Pra nessa altura do campeonato, o cara tá preocupado com a airdrop. Não deve tá full shield, gente. Ele me viu, o cara sabe que eu tô aqui. Ai, o cara tá de desert eagle, que nojento. Isso me preocupa, isso me preocupa. Um tiro de desert eagle na cabeça, ele me mata, rapaziada. Com essa vida que eu tô aqui agora, ele me mata. Então eu não posso de jeito nenhum ficar parado pra tentar matar ele. Eu vou ter que pegar essa airdrop, tá? Deixa eu derrubar ele aqui rapidinho. E eu vou ver onde que vai fechar a safe zone. Se fechar na gente, eu não fico parado. Se fechar pra lá, eu já adianto e pego a airdrop pra ver se eu pego um tiro de 50. Porque sem escudo não dá, né? O cara vai me matar com um tiro na cabeça. Ó, se fechar pro lado da airdrop, a gente desce, pega a airdrop e recupera o high ground depois. Fechou pro lado completamente oposto. Olha a mochila, galera. Elemento surpresa, hein? Elemento surpresa da mochila. Mano, para com a porcaria dessa bazuca, rapaz. Que cara mais chato. Tu tá de parabéns, campeão. Você tá de parabéns. Você não merece palmas, tá? Você merece toquetes inteiras. Moleque, você bazucou. É por isso que eu não gosto de usar bazuca. Toda vez que eu fico nervoso, eu tô de bazuca, eu faço cagada igual ele fez. Tamo juntas. Essa partida realmente foi um milagre. Foi um milagre. O que que foi isso? Tamo junto. Beijo, Lucas do Flix. É nóis. Tchau. 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 Tchau.